Oi gente Que bonita Que bonita Que será mais linda Será que eu estou Atrapalhando cascaus em mim Me deixo Ser tarde brincadeira Então é aqui O seu futebol Toma quarta-feira Fico na casa Sem motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você Me prometeu o céu E agora me tirou no chão E não precisa se mexer Eu já vi tudo que eu tinha Que ver aqui Quis descer a tensão Um rosa do caminho A intuição Não sei se não é caro É o bato em você Mas eu não vi É o coração a ti de prazer Pra ajudar a pagar A dama que ele faz Toma aqui Um cinquenta reais Não sei se não é caro É o bato em você Mas eu não vi É o coração a ti de prazer Pra ajudar a pagar A dama que ele faz Toma aqui Um cinquenta reais Que tudo faz esse hotel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você Me prometeu o céu E agora me tirou no chão E não precisa se mexer Não sei se não é caro Mas eu não vi É o mesmo que eu tinha É o mesmo que me trouxe na lua de mel E pra ajudar a pagar A dama que ele faz Toma aqui Um cinquenta reais Um cinquenta reais Obrigado.